E nessa semana a nossa equipe retornou a Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, para mostrar mais um dos premiados no programa Melhores Cafés da Cocatrel. O Cícero é o que cuida com muito carinho da produção de café e o trabalho foi reconhecido pela cooperativa, veja só. Estamos aqui em Carmo da Cachoeira, na Fazenda Boa Vista, onde mais uma lavoura foi premiada no programa Melhores Cafés Cocatrel 2023. E o seu Cícero trabalha aqui na lavoura sozinho e é responsável por toda essa qualidade. Então a gente tem os procedimentos de tratamento no terreiro, esse ano a gente secou na seca normal no terreiro, sem levar no secador. E aí foi surpreendido, graças a Deus, foi surpreendido que deu uma bebida boa, um café de qualidade. O Cícero é quem realmente coloca a mão na massa e cuida de todo o trabalho com o café. A rotina é um pouco meio cansativa, mas é eu mesmo, porque eu só tenho dois filhos. Um trabalha na Cocatrel, que futuramente vai ser gerente lá em Santiago, e o William que trabalha na prefeitura. Então mais no dia a dia, só eu que estou mais por aqui, só eu mesmo, e a correria é muito grande, eu cansasse também bastante. Mas a gente faz o que pode, né? A gente tenta fazer o que pode. A rotina no campo é bem pesada, por isso ele procurou a ajuda de uma cooperativa de confiança. Porque eles oferecem uma ajuda muito boa pra gente, né? Sempre que a gente precisa, eles estão à disposição da gente, então é uma parceria muito boa. Hoje, graças ao apoio com a Cocatrel, o café dele é exportado para o mundo. Não, nunca tinha pensado, não. Na verdade a gente não tinha pensado nisso não, mas agora que a gente foi lá na reunião, lá que a gente ficou sabendo, né? Uma coisa muito boa, né? E dá incentivo aos outros produtores também, né? Pra cuidar melhor do café, né? A família dele ainda se orgulha de todo o trabalho, ao ver o reconhecimento do valor agregado do grão, sendo vendido na cafeteria e também na loja online da cooperativa. Uma gratificação muito grande, né? Assim, a gente vê lá de baixo, de família pobre, né? Tem uma gratificação dessa, a gente fica muito contente, muito... Não só pela gente, mas pela esposa, pelos filhos, né? Que ajuda a gente também, pela parceria, tudo, né? É a valorização de todo o cuidado com o grão. Então, eu nunca imaginei chegar onde que cheguei, né? Que Deus proporcionou a gente chegar nesse ponto, né? E agradecer muito a Coca-Trel da parceria deles, né? Pela assistência que eles dão também pra gente, pro agricultor. Não só pro pequeno, mas pro grande também. É igual, lá é tudo igual, é igualdade, né? Não tem diferença, né? Então isso é muito gratificante, né? A gente tem que só agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.